Dá um oi aí, ó Peraí, deixa eu ligar um efeito especial, a gente vai sair com o vasinho agora Peraí, ó Rotei-nipa, bêbê, adorei-a Man, I want my lipopool Lovin' like you, baby We go dancing Nightly in the antic While the moon is rising In the sky If I'm too rude Tell me I'm so scared Your little head Will come in my hands Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.